Música Fala ai rapaziada, beleza mano? Sejam bem vindos ai a mais um vídeo E galera no vídeo de hoje aqui mano, já olha o que eu to trazendo Mais um episódio da série Sniper, sim mano, mais um Faz pouco tempo ai que eu trouxe o episódio anterior da série Mas cara, é porque na atualização de maio ai, que foi a atualização do mercado negro de GP Na segunda parte chegou duas novas Snipers, tá ligado? Então eu tenho que deixar vocês informados, por isso que Tá saindo quase dois Sniper, um em cima do outro, tá ligado? Pra quem não sabe, eu fiz o Sniper aí da outra Sniper que chegou No caso, chegou a Savage, que é esse Sniper que vocês vão ver ai E chegou também mano, a Mosnaga, eu acho que é assim que se fala Mas mano, eu vou tá deixando o quadrado ai, se você perder Vou tá deixando o quadrado ai no vídeo, você vai lá e dá uma conferida Mano, se preocupa não, clica ai que vai abrir outra aba no seu navegador Então eu vou terminar esse Sniper aqui, você vai lá e confere o outro vídeo Beleza? Mas enfim mano, vamos lá, vamos começar com o Sniper da Savage 110BA Como já apresentei aqui a Sniper, vocês estão vendo ai, tô jogando com ela Eu não sei pronunciar direito o nome dessa Sniper Cerveje, Savage, é 110BA, tá ligado? Mano, eu vou falar Savage 110BA Pronto, quando eu falar isso, vocês entendem que é essa macatraia ai Que tá, eu tô no vídeo com ela Beleza? Ó, essa Sniper veio ai no mercado negro de ZP, cara Ela veio ai na caixa Elite Sniper, véi E nessa caixa também veio ai a Mosnagan Então véi, são duas chances, tá ligado? Em uma caixa só, véi E geralmente com o preço padrão, tá ligado? Como sempre vem assim, quando vem mais de uma arma em uma caixa O preço da caixa custa 1300 de ZP, cara E mano, uma coisa boa, sei lá, boa pra algumas pessoas ou ruim pra outras É que a caixa não é sazonal, ou seja, tá lá o tempo que você quiser até o final do jogo, mano Até você conseguir ganhar Sniper Rapaziada, mano, vamos deixar de enrolar aqui Vamos falar logo sobre a Sniper, beleza? Ó, vou jogar a minha opinião logo de cara aqui E depois eu falo porque eu cheguei a essa conclusão, tá ligado? Não é isso tudo que eu achei É, não é isso tudo Eu acho que a galera tava falando Tipo, a galera tava falando que ia ser um Sniper muito bom Cara, pra mim, é um Sniper nada mais, nada menos do que um Sniper normal, véi Cumpre seu papel de Sniper, tá ligado? Mas véi, não é, tipo, um Sniper tão boa quanto uma Bart Agora também não é um Sniper ruim, véi É um Sniper normal que pra mim cumpre seu papel de Sniper Vai, de cara, quando você olha pra esse Sniper Você, mano, o que é que você lembra logo? R93, véi Muita gente tava comparando esse Sniper aí com a R93 Dizendo que ia ser uma R93 melhorada e tal Mas, cara, ela se parece muito mesmo com a R93 Já pelo visual, quando você bota o olho assim, mano Você já lembra a R93 Outra coisa que quem já jogou com ela vai saber É a velocidade dela, véi O Switch dela também é muito parecido com a R93 Pra quem não sabe, mano A R93, eu já fiz Sniper dela aí no canal Ela é um Sniper muito rápido, tá ligado? E, mano, a Savage também é um Sniper muito rápido Pra você fazer o Switch com ela Mano, é muito rápido Você engatilha a bala muito rápido Eu não tive problema com relação a isso, tá ligado? Tinha muita gente também falando Que ela não ia matar com um tiro acima da cintura, tá ligado? Você ia ter que dar mais dois tiros pra matar E, cara, como vocês estão vendo aí na gameplay Cara, isso é mentira Você com um tiro acima da cintura Você já consegue eliminar seu inimigo Cara, pelo que eu percebi na gameplay Abaixo da cintura você tira na faixa de 80, 90, tá ligado? Eu não vi nenhum review dela ainda Mas, cara, abaixo da cintura você tira aí 80, 90 Véi, uma coisa que eu não gostei muito nessa Sniper aí É o número de balas dela, cara Ela aí, ela vem só com 5 balas, tá ligado? Vocês estão vendo que na gameplay eu tô com 9 balas Mas é porque eu coloquei duas VIPs, cara Na bag, então aumentou aí o número de balas Mas, cara, o normal dela é vir com 5 balas, tá ligado? E pra mim, mano, uma arma de mercado negro de ZP, cara Vim com 5 balas Pra mim isso é um ponto negativo, tá ligado? Rapaziada, de considerações finais aqui, véi Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no Sniper da Mosnagan, véi Eu acho assim Se você é um cara que você tem ZP sobrando Ou é colecionador e, mano, você quer ter arma de mercado dele na sua conta Mano, vai lá e roda Agora, se você é aquele cara, mano Que, tipo, tem pouco ZP Tá querendo rodar aí no Sniper Ou já tem um Sniper melhor do que a Savage, no caso, mano Não roda, véi Não roda nela, tá ligado? É como eu disse Ela, pra mim, é um Sniper normal, véi É um Sniper com 5 balas Que mata o inimigo aí, mano Com um tiro acima da cintura, tá ligado? E, véi, todas essas características A gente obtém em um AWM aí, mano Que você pode comprar através de EP, mano Simplesmente na loja de EP Você pode chegar lá e comprar um AWM E ela vai fazer praticamente o mesmo papel da Savage, tá ligado? Cara, só um fato que me chamou um pouco mais de atenção nesse Sniper Foi o fato do Switch dela, tá ligado? Como ela troca, faz o Switch muito rápido Mano, ela é um Sniper muito boa pra dar QS, véi Então, se tu é aquele cara que gosta de jogar de QS e tal Mano, eu acho que você vai curtir ela Aí entra o porém do número de balas, tá ligado? Mano, quem gosta de dar QS, mano Gosta de rushar E, cara, pra você rushar, você precisa de bala, tá ligado? Mano, deve ser um saco Você tá lá, ó, papada nos QS Quando você faz 5 kills Que, no caso, ela só tem 5 balas Aí, tchau, ó Acaba a festa, acaba a bala e você morre Mas, rapaziada Foi esse aí o vídeo, véi O Sniper da Savage 110BA Eu peço até aí que se tu perder o vídeo Sniper da Moe Snagant Vai lá, mano, dá uma conferida Eu vou deixar o quadrado aí de novo, mano Se você quiser dar uma conferida, vai lá e olha Vai me ajudar muito, beleza? E você vai ficar por dentro também dos bagulhos Rapaziada, é isso aí, mano Se você gostou, deixa aquele joinha maroto, cara E, véi, se tu tem algum colega que tá com dúvida Ou tá pensando em comprar ela E vir esse vídeo aqui pra ele, mano Que eu acho que vai tirar todas as dúvidas dele Beleza? Não se esquece de curtir minha página no Facebook Tá aí na descrição, véi É muito importante, lá eu posto várias sprints Várias coisas, mano É um negócio aí break track, tá ligado? É massa geral Então curta aí minha página Segue no Twitter E é nóis, véi Falou aí que, mano, eu treinei perna hoje Minhas pernas tão doendo e eu tenho que descansar Falou? Fui e... Falou!